Primeiramente, boa noite a todos. Fazer a alegria de sempre. Não me importar com nada. Vamos transmitir a alegria para a galera, entendeu? Sem cara feia, todo mundo dançando, caminhando. Entendeu? Vamos organizar. Assim como mais o melhor do que ele tinha ouvido. Só um time de mexer na situação. Mais ou mais, por favor. Olha aqui essa barra! Porra! Vamos! 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 No primeiro sete, no segundo sete. No segundo sete. Tiro! 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 Tiro a tempo! Não é aquele não! Eu errei o ônibus! Eu errei o ônibus! Eu errei o ônibus! Eu errei o ônibus! Parece que é bom só! Parece que é bom só! Passamos duas músicas! Passamos duas músicas! Não precisa passar mais! Cantando! Cantando! Pode entrar com pressão! Daqui! Deixa bem! Chama ele! E som deles! Viva! 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 Música Só não, só não, só não É violão e cavalo Mas e aí, depois E aí, depois Eu tô no mesmo, para Para, para Para, para Para, para Para Para, para Para, para Para, para que eu tô falando. A sequência dessa é... Sim. Fortaleza. A Fortaleza. Ah, nossa Fortaleza. Então, isso eu tô falando. Eu tô falando que essa música, a gente pode começar com um bloco melhor. Não fazer Fortaleza. Não fazer Fortaleza em outro tempo, entendeu? Tô pensando em começar com um bloco melhor. Não vai ter tempo de botar ela não em outro lugar. Ou não faz ela. São dois testes de uma hora que agora não é pra passar um tempo. Não, é isso que eu tô falando. Dá pra pensar no bloco melhor pra começar. Entendeu o que eu tô falando? Chora vagabula é vitória. Mas aí depois entra em... Fortaleza. Fortaleza depois? Não pediu meu apaixonado. É pouco. Bloco é bom, irmão. Bloco é bom, irmão. Joga pra baixo pra caralho aí. Tchau. 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 Mas cuidado não vá Nosso cabrão não há ordem de passar É com o nosso querer O dinheiro do salão Acabou o que desce a minha A minha palavra, a minha palavra, a minha filha Me acharei 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 Agora adiciai Perdiém Pies Tate thenou Me acharei Fui pots Aus Amém. Olá. Os caras quando é bandido dizem que eles andam em casa O único que tá diferente no violão está de branco Eu te falo meu parceiro, vou falar um alisurdo Meu parceiro Wallace tá de preto e o João tá de putô Bolo na roça, bolo na roça, bolo na loira cidade Com brilhona da manhã, da sabedade Bolo na roça, bolo na roça, bolo na roça, bolo na roça Bolo na roça, bolo na roça, bolo na roça Bolo na roça, bolo na roça, bolo na roça Bolo na roça, bolo na roça E se só vai dar maneiro, vai até amanhã de manhã Eu fiquei sabendo que o problema do vocalista é conheçã Vou falar meu parceiro, todo dia eu sei que ando Meu problema não é conheçã, teu problema é com o malandro Bolo na roça, bolo na roça, bolo na roça E não quero até amanhã É o que a gente gosta de aonde fica Mas tá bom O workshop Ta a Somewhere Vamos! Para o Angu O que é isso? 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 Outro dia me falaram que isso aqui está bonito Outro dia me falaram que o Dene é esquisito Esse assunto é muito sério É um assunto de respeito Tá vacilando o João Tá bebendo de precebo O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?